E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo Ai, ai Nossa senhora Cara, meu Deus Eu tava aqui desse lado aqui da ponte, eu dei um noscope através do muro ali, você tem um cara lá do outro lado Meu Deus, eu não fiz isso E aí, salvamos irmão Ah nem, o cara pegou esse aqui os trick, mano Esse é muito chato Nossa, que balinha Nossa, que balinha, viado O bicho tava me destruindo aqui, mano Olha, mano, quase que... Mano do céu, quase Mano, mano, essa foi muito perto Nossa, tá muito da hora esse mapa, véi Olha essa delícia Nossa, mano Nossa, mano Quase que deu um trilátero ali, véi Quase que deu um trilátero, mano do céu Nossa, ia ser um Five-On lindíssimo Nossa Ih, mano Que nojo Caralho, caiu, véi Caiu Que os cara tá andando no além ali, ó Meu Deus, o cara atravessou a parede O cara tá... O cara tá... O cara tá... Puta que pariu O cara tá... Quarenta e três Treta esse celular, meu Deus do céu. Tá com ódio já. Au, viado. Nossa, que nada. Só Ventilzão. Nossa. Bota aqui então. Nossa, que arrombado, hein. Terão no corpo. Né? Vou botar aquele split Ventilzão, tá ligado? Dei um trilatero no corpo enquanto eu jogava dentro de volta. Peguei um clipe no corpo. Ela. Tá ligado? Peguei um clipe insano no corpo enquanto eu jogava dentro de uma banheira de motela na DLC. Desse jeito. Ai. Tem que botar DLC 3, tá ligado? Botar a 3 de foco. Porra, covo. Vou criar uma treta contigo, tá ligado? Não vai existir. É, desse jeito. Vou ficar te alfinetando. Vai, esse quad split. Quad split. Vou ficar te alfinetando nos 20. Chama de lixo. Ó, até desum. Aeronóve de reconhecimento em sua área. Aeronóve de reconhecimento em sua área. Entretanto, pronto para a missão. Disparando a primeira bateria. A posição do alvo foi conquistada. Voltando, bombas do AC. Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. O pacote de ajuda está descendo. Proteja as horas de entrega. Voltando, bombas do AC. Temos uma vantagem em tática, não parem de atirar! Estamos sofrendo pesadas baixas! Ataque! Estamos no controle do campo de batalha! Ataque!